Mais uma vez, os funcionários e voluntários da Defesa Civil tiveram as suas habilidades testadas aqui no Desafio Cross. A gente veio conferir como é que foi esse dia tão diferente e especial para a Defesa Civil. Esse desafio, nós estamos na quinta edição, ele foi criado com o intuito de aprimorar os conhecimentos que a gente tem na Defesa Civil. A gente aponta muita coisa, onde a gente tem que evoluir, onde tem que melhorar, onde que está bom, o que precisa de alterar. A gente teve uma corrida para masculino e feminino, depois a gente fez uma prova de APH, que é atendimento pré-hospitalar. Aí depois uma trilha, que a gente simulou um atendimento também na mata. E depois a gente colocou aqui as nossas técnicas de segurança de vertical e salvamento aquático também. É como se nós vivenciássemos uma ocorrência, né? Então, para a gente é muito sério esse desafio aqui. Ao mesmo tempo que é gostoso, a gente tem que levar pela seriedade, porque faz parte do nosso trabalho, né? Para quem não conhece, a Defesa Civil, ela trabalha em conjunto com os outros órgãos. E um deles é o corpo de bombeiros. E muitas das vezes, o bombeiro sai e acontece outra ocorrência. O nosso pessoal treinado está lá no local para dar o suporte. Você também pode ser um voluntário da Defesa Civil. Basta acessar o portal do voluntariado e se cadastrar. Olhe o tanto! Fica abaixo! Ficaamiento jurídico af 조금! Fica abaixo! Fica abaixo! Fica abaixo! Fica abaixo!